E a Polícia Civil em Muriaé, na zona da Mata, concluiu o inquérito que investigava uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas e também lavagem de dinheiro. Ao todo, 19 pessoas foram indiciadas nessa operação. É a Operação Castelo de Areia, deflagrada em abril desse ano. Os investigados devem responder por diversos crimes, entre eles, corrupção ativa e passiva, associação para o tráfico e também até por facilitar a entrada irregular de celulares em estabelecimento prisional. Entre os indiciados está, presta atenção, um policial militar, um ex-policial penal e um funcionário público que trabalhava no Banco do Brasil. Eles já cumprem prisão preventiva, mas a Polícia Civil informou que o fim das investigações solicitou à Justiça a mudança para a prisão temporária. Vamos ver na reportagem da Lúcia Ribeiro. Balança aí. O inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais conta com mais de 14 pastas. São documentos e arquivos que comprovam a participação de 19 pessoas num esquema de organização criminosa para o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. De acordo com o delegado que comandou as investigações, os indiciados devem responder por pelo menos sete crimes. Durante as investigações que duravam cerca de um ano, foi possível agora, na conclusão do inquérito policial, iniciar 19 pessoas entre os mais diversos crimes, entre eles, organização criminosa, associação para o tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e passiva, tráfico de drogas, tráfico de drogas majorado, entre outros delitos. Deflagrada no dia 27 de abril desse ano, a Operação Castelo de Areia derrubou um esquema bastante articulado e colocou atrás das grades 16 pessoas. Além disso, indiciou outras três que já estavam no sistema prisional. Na ocasião, mandados de prisão, de busca e apreensão foram cumpridos em Rio das Ostras, no estado do Rio de Janeiro, e em Murié, na zona da mata. Um policial militar, um ex-policial penal e até um funcionário público, que trabalhava numa agência do Banco do Brasil, foram presos durante essa operação policial. Nenhum deles teve o nome divulgado pelas autoridades. Mas todos, segundo a Polícia Civil, estariam diretamente envolvidos com esse esquema criminoso. Nesse vídeo feito no dia em que a operação foi deflagrada, dá pra ver o momento em que o delegado encontra dinheiro dentro de uma geladeira. Os montinhos, com notas de R$ 100 e R$ 50, estavam escondidos atrás de uma garrafa d'água, ao lado de um pote com pizza. Outro fato que chamou a atenção dos investigados foi o luxo encontrado na chácara que era usada pela quadrilha. O imóvel, em Murié, possui arquitetura moderna, ambientes amplos, suíte com banheira de hidromassagem, piscina, sauna e uma bela vista. Na ocasião foram apreendidos cerca de R$ 120 mil em espécie, além de drogas, balança, quatro armas, munição, celulares e diversos veículos de luxo, avaliados em aproximadamente R$ 900 mil. Durante as apurações foram sequestrados três imóveis avaliados por um valor de R$ 1 milhão e R$ 400 mil, apreendidos aproximadamente R$ 120 mil em espécie, dez veículos e três veículos de luxo, veículos blindados e até mesmo um caminhão utilizado pela Organização Pago de Transporte Entorpecente, para buscar esse entorpecente na fronteira do país. A polícia também conseguiu bloqueio de três imóveis avaliados em quase R$ 1 milhão e meio de reais e já solicitou à justiça que todos os indiciados tenham a prisão preventiva modificada para a temporária. Ainda procedemos para a representação para bloqueio de valores na conta dos investigados, assim foi deferido. E agora o inquérito policial segue concluso com o pedido de prisão preventiva. Um dos líderes foi iniciado pelos crimes de organização criminosa duplamente majorada e duplamente agravada, bem como por cinco crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa e lavagem de dinheiro. Um dos líderes da organização criminosa foi iniciado pelo crime de organização duplamente majorada e duplamente agravada pelo fato de ter funcionário público na organização, adolescente e emprego de arma de fogo. Entre outros delitos também, ele foi iniciado pelo crime de corrupção ativa, que é quando você oferece vantagem devida a funcionário público para que ele deixe de praticar atos de ofício. Entre outros delitos aí, como por exemplo, o travo de drogas. Já o policial militar, que também foi preso durante a investigação, pode responder por até seis crimes. O investigado ligado à área da segurança pública foi iniciado também pelo crime de organização criminosa duplamente majorada, a associação para o travo de drogas, bem como seis delitos de corrupção passiva. A corrupção passiva nada mais é quando a gente recebe vantagem devida para deixar de praticar atos de ofício. Agora as investigações são concluídas, com o total já dito por 19 indiciados, e servirá para o STI e para a denúncia.